Oi pessoal, hoje eu vim fazer junto com vocês um bolo de cenoura com cobertura de chocolate mas não é um simples bolo de cenoura, é um bolo de cenoura na minha forma de coelho essa forma é maravilhosa pessoal, você encontra ela muito fácil você encontra ela em lojas de confeitaria, em sites de confeitaria, na loja Santo Antônio no Mercado Livre, no Shopping, esses sites aí, na Americanas e em qualquer loja de confeitaria tem ela, tem ela desse tamanho, que é a maior e tem ela menorzinha, que eu acho que é 18 centímetros essa daqui mede 27 até aqui, por 17, por 5 de altura e ela também tem essa cavidade aqui pessoal, que é onde você coloca o recheio que faz a piscininha né, essa forma ela chama-se forma balerine aí você para pesquisar ela no site, você pesquisa como forma balerine formato de coelho, aí vai aparecer ela, tanto a grande quanto a pequena ela é em média de 47 a 70 reais, dependendo de onde você compra ela é um pouquinho cara, mas ela é linda e eu acredito que ela não cabe uma massa completa, mas eu vou fazer uma massa completa e vou ver se dá para colocar nela toda ou se ela só pega a metade, porque ela é pequena né, e é baixinha mas eu vou fazer o teste, se por acaso couber só a metade aí vocês fazem meia receita, se não, faz a receita completa e essa é uma boa dica pessoal, para você fazer aí para o domingo de Páscoa para alegrar a criançada né, com um bolo bonito até para fazer também para comer junto com toda a família para comemorar o domingo de Páscoa comemorar aí né, a morte e a ressurreição de Cristo que morreu e ressuscitou por nós e é sempre bom a gente celebrar essa data, não é verdade? então bora lá para a receitinha lembrando pessoal que todos os ingredientes eu vou deixar inscrito na descrição do vídeo certo, para vocês conferirem lá bem direitinho e também o forno já está pré-aquecendo a 180 graus assim que eu começo a preparar a massa eu já ligo o forno para ir esquentando, certo? e vou pedir para vocês pessoal, que deixem aí o seu like se inscrevam no canal se você não é inscrito se você se inscrever, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo, certo? deixe aí o seu comentário compartilhe com alguém que gosta de cozinhar que gosta de fazer bolo isso vai ajudar muito para que o nosso canal cresça então vamos lá começar a nossa receita aqui no liquidificador eu vou colocar 200 gramas de cenoura cortada vou colocar meia xícara de óleo uma xícara de açúcar, eu estou usando açúcar mascavo mas você pode usar o açúcar branco mesmo 3 ovos e eu vou usar o suco de uma laranja isso é opcional, se você não quiser você não coloca eu gosto da laranja porque eu gosto do sabor do aroma da laranja misturado com a cenoura vou colocar a raspa de uma laranja também e uma pitada de sal o sal é para dar um sabor diferente tirar aquele doce enjoativo do açúcar e fazer com que o bolo fique com o sabor realçado aquele sabor mais gostoso, certo? o bolo de cenoura é um bolo muito simples de fazer, pessoal simples e muito rápido e gostoso e bonito eu amo fazer bolo de cenoura pronto, eu vou bater agora até triturar tudo, virar um creme e a cenoura tem que estar totalmente triturada para não ficar os pedaços, certo? pronto, pessoal agora que eu já bati bem batido vou colocar em uma tigela e vou colocar duas xícaras de farinha de trigo vou peneirar vou peneirar para o bolo ficar mais fofinho e vou misturar bem para que a farinha se misture bem no líquido pessoal, vocês não tem noção quando a gente coloca a raspa e o suco da laranja junto com a cenoura fica delicioso se vocês gostarem vocês façam com o suco e a raspa da laranja para vocês verem fica delicioso agora que eu misturei tudo bem misturado vou colocar o fermento que é uma colher de sopa olha como é fácil, tá vendo? esse bolo rapidinho e muito fácil de fazer aí mistura bem, né? para o fermento não ficar os pedacinhos e tá prontinha a nossa massa agora eu vou colocar na forma vamos ver se essa massa vai caber toda eu acredito que não cabe, né? mas se não couber aí eu coloco o resto em outra forma a forma já tá untada eu fiz um desmoltante caseiro que eu acho mais fácil quando assa para retirar vamos colocar a massa a gente não deve encher, né? deixar pelo menos dois dedinhos abaixo da beirada da forma para o fogo não para a massa não derramar mas eu pensei que não ia dar, pessoal mas dá uma massa dá para essa forma, sim só vai sobrar só uma raspinha que tá aqui no bolo mas é muito pouco eu tenho uma forminha bem pequenininha ali que dá para me colocar nela e fazer um bolo pequenininho não vou colocar mais porque se eu exagerar vai derramar, tá vendo? já tá com um dedo e meio, mais ou menos então aqui vai ser para crescer vou levar ao forno agora, pessoal por 40 minutos, mais ou menos mas no final eu digo a vocês quanto tempo passou, certo? quando estiver pronto eu mostro para vocês eu tenho essa forminha aqui, ó pequenininha dá certinho para esse restinho de massa vai dar um bolo pequenininho já untei olha aí, pessoal agora eu vou colocar para assar essa daqui assa rapidinho, né? que é pequenininha pronto, pessoal o bolo acabou de assar olha como ficou bem assadinho agora eu vou fazer a cobertura como o meu forno é baixo ele passou 50 minutos mas depende muito do forno pode passar 40 minutos 45, 50 minutos depende muito da temperatura como o meu é baixinho ele demorou mais 10 minutos do que eu esperava bora para a cobertura enquanto o bolo esfria eu vou fazer a cobertura eu vou colocar aqui uma caixa de 200 gramas de creme de leite uma caixa de 395 gramas de leite condensado 3 colheres de chocolate 50% cacau 3 colheres de sopa vou misturar o líquido com esse seco bem misturado após misturar bem eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate pode ser ao leite ou meio amargo eu estou usando ao leite mas eu gosto de usar meio amargo certo? mas a gente usa o que tem no momento agora eu vou levar ao fogo e vou mexer sem parar né? das beiradas para o meio para não queimar no fundo fogo médio ou baixo né? eu prefiro baixo porque o meu fogo é muito alto pronto pessoal vou ficar mexendo aqui do meio né? das beiradas para o meio sem parar para que ele não queime o fogo já está ligado baixo e agora eu vou ficar mexendo até ele ferver quando estiver no ponto aí eu mostro para vocês como não é um recheio para estruturar bolo então eu não preciso que fique muito duro eu preciso que ele fique molinho né? porque é uma cobertura aí eu não preciso que ele fique muito tempo no fogo quando ele começar a ferver dá um minutinho já desliga pronto pessoal começou a ferver agora eu deixo passar só mais um minutinho aí desliga ó não precisa ficar muito grosso como eu já disse porque é cobertura e não recheio né? para estruturar bolo cobertura pronta agora eu vou passar para esse copo para ficar mais fácil de colocar no rolo eu acredito que não usa essa cobertura toda não porque a cavidade é bem pequenininha mas eu já uso para outro bolo mesmo passando pouco tempo ela engrossa bastante ainda agora eu vou desenformar o bolo para vocês verem como ficou ah pessoal não esquecendo olha só o restinho da massa deu um bolinho bem bonitinho ó já não desperdiçou né? essas formas que deixam os bolos lindos bem assadinho ah pessoal eu também comprei essa tábua para colocar o bolo né? no formato de coelho para ficar bem bonito eu comprei uma do mesmo modelo dessa daqui que é o mesmo modelo da forma só que ficou pequena né? se colocar o bolo vai ficar pequeno a tábua vai ficar pequena o bolo vai ficar grande em cima aí eu comprei essa outra um pouco maior só que o modelo é diferente né? aí eu vou desenformar agora para vocês verem olha pessoal que coisa mais linda é esse bolo fica a coisa mais linda né? além do bolo de cenoura ser lindo tem também o formato da forma que deixa ele mais lindo ainda vou colocar agora a cobertura e olha aí pessoal como ficou depois de colocar a cobertura fica a coisa mais linda né? e esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho para receber vídeos novos sempre que eu postar novos sempre que eu postar novos sempre que eu postar novos sempre que eu postar